Tô fumando um, fica no chapado Fumo até cair, se eu cair fumo deitado Abre o teto, só lá, hoje é feriado Quando eu era pivete eu queria ser milionário Papai Noel nunca me deu nada, ele é um otário Hoje eu tô suave com a gostosa do meu lado Às oito eu passo aí, te pego, ouve o som do carro Você é uma maravilha, eu adoro, eu me amarro Eu tô ligado Aqui o Pinheiro, eu jogo na blanche Pra que a maldade se espante Pra que a minha tropa avance Eu tô na praia, domingão, com a minha pistola Enquanto eu boto o som, ela pega meu kit e bola Mais um, lembra na escola Eu vi o tênis novo que eu gosto No pé de outro moleque Mas o pai dele era um bosta Eu sou o trap, eu nunca gostei da escola A matéria que eu gosto é grana E de grana esses cara não gostam Eu quero pilhas e pilhas de notas debaixo da árvore de natal Eu quero pilhas e pilhas de notas debaixo da árvore de natal Eu quero pilhas e pilhas de notas debaixo da árvore de natal Eu quero pilhas e pilhas de notas debaixo da árvore de natal Fumando rap, ouvindo droga Ela sabe que tudo que ela aposta vira moda Principal assunto das invejosas Eu me pergunto se não dó em suas costas De tanto carregar o peso de ser tão gostosa Deixa eu te falar Teu pescoço combina com ouro rosê Nosso beijo combina com vinho rosê Eu sinto a elegância vindo de você Um livro sagrado esperando alguém que saiba ler Ano passado tu passou o natal com teu ex Desperdiçou todos os dias e noites do mês Eu vou fazer do jeito certo que ele nunca fez Se posiciona onde tu é minha ceia Eu vou te chupar enquanto você se ajeita Eu não controlo onde minha mão passeia Faço mais grana do que quem me odeia Tá de alta, não liga pra vida alheia Eu quero pilhas e pilhas de notas debaixo da árvore de natal Eu quero pilhas e pilhas de notas debaixo da árvore de natal Eu quero pilhas e pilhas de notas debaixo da árvore de natal Eu quero pilhas e pilhas de notas debaixo da árvore de natal Eu quero pilhas e pilhas de notas debaixo da árvore de natal Amém.